olhem para o lado, analisem a pessoa que está do lado de vocês esta pessoa que está do seu lado, ela é metade de você você prejudicou ele, você se prejudicou uma empresa não é feita de um homem, não é feita de uma mulher uma empresa é feita de uma equipe vocês poderão prevalecer conheça o que você vende, aprenda a conhecer e gostar do produto que você vende o simples prazer de fazer é o que salva a vida de alguém faça valer a pena